Fala, torcida do Pelotas. Meu nome é Fael Marques, assessor de comunicação. Iniciamos agora mais uma entrevista coletiva, dessa vez com o meio-campista João Vieira. Vamos às perguntas enviadas pela imprensa. O Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense, pergunta, João, como é poder atuar em várias funções no time? Tu já foi 10 e no Clássico foi 5. E a importância para o time individualmente ser multifunções? E o Bruno Marcilli, do Diário Popular, também pergunta, João, com o Colbaquine você era utilizado como meio-armador, com o Jax virou um volante construtor. Como te sentes fazendo esse papel? Bom, boa tarde a todos, primeiramente. A questão das funções que eu venho desempenhando dentro aqui do Pelotas é, para mim, uma coisa normal. É uma coisa que eu já vinha fazendo desde o começo da minha carreira, desde lá na base, no Internacional. Sempre fui muito aberto a isso, a jogar. Tanto na primeira função de meio de campo, na segunda, como meio-armador. Aqui pude jogar até aberto pela direita, contra o Emoré. E, cara, como eu já falei, eu acho que para defender as coisas do Pelotas, a gente tem que se adaptar em qualquer função, em qualquer ocasião. Porque, ainda mais na situação que a gente se encontra, a gente tem que ganhar, a gente tem que vencer. Então, se eu jogar de primeiro volante, segundo volante, ou até mesmo de meia, eu tenho que fazer o meu melhor para a gente conseguir a vitória, que é o mais importante no momento. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. João, como o elenco tem preparado o psicológico para essa partida, sendo que uma derrota pode decretar o rebaixamento da equipe? Olha, eu creio que essas semanas que a gente teve de treinamento foram muito válidas, muito boas para a gente. Tanto para a gente se recuperar fisicamente, para evoluir fisicamente, tecnicamente e, principalmente, mentalmente. A gente sabe que temos duas partidas fundamentais, onde a gente tem que conseguir as vitórias nas duas, para deixar o Pelotas na elite do campeonato. E creio que o professor Jackson vem trabalhando muito bem isso, tanto a parte física, técnica e, principalmente, mental. E creio que a gente vai chegar para o jogo de segunda-feira muito bem. Pergunta do Augusto Cabral, da TV Salve Galera. Jogo contra o São José é muito decisivo para definir o destino do Pelotas no gauchão. Como fazer para conseguir um equilíbrio entre a vontade do grupo e vencer a partida e a concentração necessária para converter as oportunidades criadas? Bom, a gente sabe que cada jogo é diferente, ainda mais na situação que a gente está agora, ainda mais na situação que a gente se encontra. Eu creio que todo o grupo está muito concentrado, a gente sabe o que a gente tem que fazer. As ocasiões de gols, a gente vem criando a cada jogo, mas a gente precisa mesmo de concentração, de foco no último passe, no último chute, para a gente fazer com que essas ocasiões de gols se tornem gol e para que a gente busque a vitória, que é o mais importante, é o que a gente precisa para sair dessa situação. Pergunta do JC Barcelos, da Rádio Tupansi. O Pelotas precisa do resultado. O time está preparado para jogar mais ofensivamente e buscar a vitória? Cara, a gente tem o nosso estilo de jogo bem definido já, desde com o Ricardo, com o Balchini, agora com o Jax. A gente vem do jogo contra o Brajo de Pelotas, que fizemos uma boa partida, tanto defensivamente, ofensivamente também, creio que sim, que a gente criou ocasiões de gols e poderia até ter saído com a vitória de lá. Como eu falei, a gente ter concentração, que vão ter ocasiões de gols para a gente e a gente transformar essas ocasiões de gols em gols e tenho certeza que a vitória vai vir. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. Jogo de segunda-feira é de erro zero. Sabemos que os jogadores gostam de decisão. Tem alguma ansiedade para chegar a hora do jogo? A ansiedade eu acho que é normal. A cada jogo que vem, independente de qual jogo seja, o nervosismo e a ansiedade é normal de cada jogador. A partir do momento que o jogador não tiver ansiedade, antes do jogo, o nervosismo, eu acho que pode parar por aí, que tem que ter isso. E é bom, é bom o jogador se sentir motivado, se sentir presente. E a gente sabe que o jogo de segunda-feira vai ter mais nervosismo ainda, vai ter mais ansiedade, porque a gente precisa da vitória. Mas eu acho que a gente está bem concentrado para isso. A gente tem focado bastante em ter, sim, essa ansiedade de querer entrar, querer vencer, mas também a tranquilidade de saber que a gente vem fazendo as coisas certas. E o gol vai sair, a vitória vai vir e a tranquilidade vai vir mais ainda. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. O que esperar da partida, levando em consideração a qualidade do adversário e o gramado sintético? E o JC Barcelos, da Rádio Tupancí, também pergunta. João, até que ponto o gramado sintético pode interferir no rendimento do time? A gente sabe que a equipe deles é uma equipe muito qualificada. Eles vêm há bastante tempo trabalhando juntos, os jogadores que estão lá. E a questão do campo, eu já pude jogar lá, creio que bastante jogadores da nossa equipe também já jogou lá. Mas a gente tem que passar por cima de tudo isso. Infelizmente, não era o campo que a gente gostaria, mas a gente tem que passar por cima disso. A gente precisa buscar a vitória, a gente vai em busca da vitória. E vai vencer mais essa diversidade que é o campo. Então, eu creio que a gente está bem concentrado e bem preparado. E vem trabalhando também no campo sintético aqui, para se acostumar um pouco mais com esse tipo de peso. Mas eu creio que vai dar tudo certo e a gente vai em busca da vitória. Pergunta do Bruno Marcilli, do Diário Popular. Além do volante construtor, o time teve um posicionamento defensivo melhor nos primeiros 45 minutos contra o Grêmio e no Clássico com você nessa posição. São esses os padrões que devem ser repetidos contra os dois últimos adversários para o Pelotas conquistar a vitória? Olha, eu acho que, tanto no primeiro tempo quanto o Grêmio e no jogo passado, a gente não sofreu gols. E eu me puxo muito para isso, para também ajudar muito defensivamente a primeira linha. E, claro, a gente tem que buscar isso. Se a gente ficar o jogo do São José e não tomar gols e conseguir, pelo menos, fazer um que seja, a gente vai sair com a vitória. Então, acho que esse fator defensivo a gente tem que se cobrar bastante para não sofrer gols. E, quando tiver oportunidade lá na frente, fazer o gol e sair com a vitória. Obrigado, João. Encerramos a entrevista coletiva. De 18h relatively gratuit, nem рын 1973 eéntibilidade. De 18h. De 19h. De 19h. De 20h. De 19h. ie vegana sözc omega. GS. De 19h. 19h. De 21h. A CIDADE NO BRASIL